Vamos prestar uma homenagem muito sincera, muito carinhosa Diga-se de passagem, numa hora muito precisa Porque nós nos encontramos em Araras A cidade do seu berço, refiro-me, faço menção A nossa saudosíssima Indiana Cantando pra vocês todos Esta Guarânia versão de José Fortuna Sobremodo, conhecida Aliás, foi além de fronteiras Esta obra litero-musical chamada Meu Primeiro Amor Beleza! Saudade, palavra triste Quando se perde um grande amor Na estrada longa da vida Eu vou chorando a minha dor Igual uma borboleta Pagando triste por sobre a flor Meus olhos, sempre meus lábios Irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra De ouvir a voz deste sofredor Implora por seu carinho Só um pouquinho do seu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou Só a dor deixou Este peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor Que desabrochou E logo morreu Esta solidão Sem ter alegria O que me alivia São meus tristes pais São prantos de dois Que dos olhos caem É porque bem sei Quem eu tanto amei Não verei Não verei Jamais Obrigado, obrigado Olha eu aqui travei Abraus para a Inesita Barroso Olha um reside em Catanduva E o outro em Rancharia Como é que vocês ensaiam? 300 quilômetros Não é muito Eu moro em Rancharia E eu em Catanduva Eu moro aí em Catanduva Mas não é Catanduva Catanduva é um topônimo brasileiro De origem tupi Que quer dizer Terra do Cerradão Beleza Isso mesmo Quer dizer que não tem problema Para ensaiar Para... Não tem nada, né? Não, não tem A gente sai cantando nos shows Em se tratando Do pronunciamento Rancharia Catanduva Eu quero aproveitar o Enseja E mandar um abraço Para os perdigueiros E perdigueiras de Rancharia Falou Falou Vamos cantar Cavalo Preto Cavalo Preto Vamos lá Tenho meu cavalo preto Por nome de tentania Um braço de doze braças Do couro de uma nuvilha Tenho um cachorro bragado Que é da minha companhia Eu sou um caboclo polgado Mas eu não tenho família Tenho uma capa gaúcha Que troquei num boi carreiro Tenho dois pelegos grandes Que é por arão de carneiro Um me serve de colchão E o outro de travesseiro Com minha capa gaúcha Eu me cubro por inteiro No longo do meu cavalo Eu viajo o dia inteiro Vou de um estado Vou de um estado pra outro Eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão Me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido No triângulo mineiro Adeus que eu vou partindo Vou forçar em outra cidade Depois de amanhã bem cedo Quero estar em piedade Deus me deu esse destino E muita felicidade Onde eu passo no meu preto Deixo rastros de saudade Onde eu passo no meu preto Deixo rastros de saudade Olá! Ao vivo é assim mesmo Nesta anguatinha